Dedicada a galera que representa aí a bolinha d'água no estádio Goiás, hein? Galera de Uruana, hein? Galera da bolinha d'água Ei, em nome do Sabão e toda rapaziada, é um selizão então pra galera curtir Bora lá, né? Fica mais um Segura, Kelly's Rondo Cargo e Miguel, agora de 3, 4, azul O Andrezinho aí, o homem do Arcelo Branco, hein? E o Claudão, o senhor Claudão O homem da F-350, amigão Trocou na Mercedes